O pé dilúvio é uma das ferramentas dentro de um plano de ações que uma fazenda vai adotar para a redução dos problemas de casco. Então, da mesma forma, o primeiro passo é identificar o problema, qual é o problema predominante na fazenda. Existem vários tipos de problemas que têm que ser identificados e cada um tem um fator de risco diferente. Existem lesões que o pé dilúvio não tem função nenhuma. Por exemplo, lesões por trauma, lesões por manejo irracional, lesões por excesso de peso das vacas ou por um piso altamente abrasivo. A vaca está pisando, ela é muito pesada e está andando sobre um piso muito abrasivo, ele vai ter um excesso de desgaste da sola, vai ter sensibilidade. Nesse caso, o pé dilúvio não vai ter efeito nenhum. Então, se você tem esse tipo de lesão na fazenda, não é o pé dilúvio que vai resolver o seu problema. O pé dilúvio é para as pododermatites. A maior ocorrência de lesões podais, a lesão que mais acomete os animais nas fazendas de leite são as pododermatites. São as lesões de pele ao redor do casco. Existem várias lesões de pele que acometem os animais. A que mais acontece é a hiperplasia interdigital, que é um calo que nasce no meio das unhas dos animais. E isso é genético. Um animal transmite para o outro e vai passando de pai para filho. Mas esse é um dos problemas. Esse calo no meio da unha aumenta muito o risco de ferimentos. Porque é uma pele a mais entre as unhas e isso pode se ferir. E um ferimento ali vai infeccionar. E outro, o segundo maior problema que nós temos na pecuária aqui no Brasil, estou falando de linha geral, né? Porque isso, cada fazenda tem um maior problema. Uma fazenda tem mais um do que outro, mas em média. O segundo maior problema é a dermatite digital contagiosa dos bovinos. É uma pododermatite causada por uma bactéria, uma espiroqueta chamada treponema. E ela infecciona, ela causa um ferimento característico, típico na pata dos animais. E ela é contagiosa por quê? Porque o ferimento na pata do animal está cheio de bactérias. Então, por onde ele vai caminhando, ele vai plantando bactérias pelo ambiente. Então, o animal saudável vai pisar sobre aquele ambiente que a outra pisou. E a bactéria vai ficar no pé dela também. Sobre qualquer machucadinho que ela tiver, a bactéria está pronta para penetrar. E assim vai passando essa bactéria de um animal para o outro. Nós temos também a dermatite interdigital. E temos o flegmão interdigital, que é a penetração mais profunda de uma bactéria. A dermatite interdigital é causada por excesso de umidade parada. Como eu disse no começo, quando o barro ou a umidade, o próprio estrume, fica grudado na pata do animal e não flui, não sai, ali cria um meio anaeróbico propício à multiplicação de bactérias. E a primeira bactéria que se instala ali é a bactéria da dermatite interdigital. Geralmente é fuso bactério e se instala na pele e fica ali ferindo a pele. E depois a pele ferida fica sujeita à penetração mais profunda dessa bactéria. Por enquanto ela não teve edema ainda. Quando tem a dermatite digital contagiosa, a dermatite interdigital, elas não causam edema na pata, elas ficam superficial. Quando a bactéria penetra, a pata incha de um dia para o outro, a pata incha, aí a gente chama de flegmão interdigital. É outra poda dermatite também. Então todas essas poda dermatite, elas podem ser prevenidas e uma das ferramentas de prevenção é o pé dilúvio. Você fala, beleza, vamos fazer o pé dilúvio. Mas qual que é a maneira correta de fazer o pé dilúvio? É colocar um antes do pé dilúvio, um outro pé dilúvio só com água para que aquilo lhe dê uma lave e depois passe. Explica como seria o correto para fazer. Se existe uma maneira mais... Eu acho que essa resposta pode ser diferente para cada fazenda. Então por isso que a gente sempre recomenda que o produtor consulte um profissional qualificado, capacitado, para acompanhar isso, porque não existe uma receita para todas as fazendas. Correto. Então vai ter... É que nem eu disse no começo. Quanto mais limpas e mais secas as patas dos animais, menos ele vai ter problema. Então cada produtor vai ter a sua receita em função da quantidade de problema que ele tem, do número de animais que tem problema. Então o produtor que consegue ter um índice baixo naturalmente de problema, muitas vezes ele nem precisa usar o pé dilúvio. 80% dos meus clientes não tem pé dilúvio. Tá. Não tem, porque não precisa. Se eu não tenho dermatite na minha fazenda, se eu não tenho pó do dermatite, eu não preciso de pé dilúvio. Sim. Aí quando você tem fazendas que têm problema, aí vai depender da intensidade do número de animais que você tem com problema. Uma fazenda que tem pouco problema, que as vacas naturalmente têm as patas limpas e secas, esse daí você pode adotar um manejo, por exemplo, de um pé dilúvio uma vez por semana. Entendi. E se as patas já estão limpas, você não precisa de um lava-pés antes do pé dilúvio. Você vai começar a adotar um lava-pés, que existe o pé dilúvio e o lava-pés. O lava-pés é uma estrutura semelhante ao pé dilúvio, mas só com água, para você ter uma lavagem dos pés antes dele passar no pé dilúvio. Tá. Então se um rebanho tem as patas naturalmente sujas e já vem com muita sujeira grudada ali, é interessante você ter um lava-pés antes do pé dilúvio, que já dá uma pré-limpeza e, se possível ainda, algumas fazendas podem adotar um sistema de jato de água, ao invés de lava-pés, um sistema de jato de água. Que eu acho que é até mais eficiente, né? Que joga água só nos pés por trás. Quando a vaca passou, dá para pôr um sensor em que você dá um jato que nem se fosse uma vape, só no pé da vaca ali, para que ela já limpe o pé e depois uma distância para o pé dilúvio, para que aquela água escorra um pouco e não contamine com muita água o pé dilúvio e dilua aquela solução.